A polícia militar foi acionada pela própria vítima na noite de sexta-feira em Pato Branco, que relatou ter sido vítima de roubo e estupro. Segundo ela, uma adolescente, o criminoso lhe abordou na BR-158 e com uma faca a forçou a acompanhá-lo até uma área de mata isolada, às margens da BR onde praticou estupro. A ocorrência é relatada pelo tenente Quinato, oficial de dia do terceiro BPM, no momento da prisão. No final da tarde desta sexta-feira, nós recebemos a informação via SAD de que uma adolescente, uma menor de idade, estaria correndo na marginal da rodovia 158, próximo ao mercado aqui da cidade, informando que teria sido assaltada e que essa pessoa, o autor desse assalto, desse roubo a ela, também teria tentado estuprá-la. Depois dessas informações, nós encaminhamos as equipes até esse local, conversado então com a adolescente, ela informou que estava andando na rua e essa pessoa chegou correndo à bordoa na marginal da BR-158, de posse de uma faca, a ameaçou de morte e acabou levando ela para um terreno baldio e consumando ali o ato do estupro. Posteriormente a isso, e ela também na intenção de escapar, tentando fugir, essa pessoa também conseguiu cortar uma das mãos da vítima com a faca que ele estava de posse. Após isso, ela conseguiu sair desse local, pediu auxílio nas proximidades, na chegada da viatura, ela também repassou informações de características desse indivíduo e de posse dessas características, as equipes fizeram um esforço para que tentássemos localizar esse autor, sendo conseguido abordar esse indivíduo na rua Caramuru, próximo a uma mecânica. De pronto, a vítima reconheceu o autor dos fatos e também com as imagens que nós conseguimos de empresas próximas a esse terreno baldio, também foi possível visualizar a questão de vestimenta e também que foi consumado ali esse crime e bem como a autoria desse crime. Também, juntamente com esse autor, foi encontrado o celular da vítima que ele havia subtraído ali durante aquele roubo que ele cometeu. Então, após todas essas informações, as equipes colheram ali as imagens desse fato e também a questão das testemunhas que não presenciaram o fato, mas que presenciaram a adolescente pedindo ajuda ali na rua e foram encaminhados para a delegacia de Pato Branco para os procedimentos cabíveis.